Ai meu Deus do céu, que coisa assustadora! Meus amigos do céu, que coisa assustadora! É a Ellie aqui mesmo! Hoje pessoal a gente vai fazer aqui um teste mega assustador às 3 horas da madrugada no Pocoyo. Dessa vez pessoal, o Pocoyo vai fazer uma coisa bem ruim com a Ellie. Pra quem não conhece, a Ellie é aquela elefanta rosa que é amiga dele. Só que eu não sei se vai acontecer aqui mesmo ou não. Só que eu tô morrendo de medo pessoal, por mim eu nem testava isso. E dessa vez, nossa, eu tô morrendo de medo mesmo. Então vamos lá, vamos ver aqui o que vai acontecer. E bom pessoal, dessa vez eu tô aqui no meu querido celular. Só que dessa vez eu tô gravando ele de virado um pouquinho a tela. E olha só, eu tenho aqui vários jogos do Pocoyo. Onde a gente vai ter que basicamente entrar nele até a gente descobrir aonde é que tá a nossa querida Ellie. Então tá, primeiro de tudo pessoal, que eu tô afim de investigar e de dar uma boa olhada. É um Pocoyo aqui mega importante, que é o Talking Pocoyo normal. Então vamos ver, vamos abrir ele. E bom pessoal, já estamos aqui de volta né. Olha só que legal, a gente tá aqui. E bem, vamos começar o nosso querido teste. O Pocoyo tá mega alegre, mega feliz e super alegrão. Olha só que coisa mais fofa e mega divertida que está acontecendo. Olha só, ele tá super alegre pessoal. Pelo jeito eu acho que não tá acontecendo nada. Então vamos tentar aqui interagir mais e mais vezes com o nosso amigão. Olha só que fofinho pessoal. Vamos fazer aqui várias interações. Da outra vez a gente tentou ficar fazendo isso. E olha, ele não gostou muito. Ele ficou com a cara super assustadora. Vocês lembram no vídeo que eu tirei o boné dele? Então, foi nesse vídeo. Pra quem não viu, vai tá aqui embaixo na descrição pra vocês clicarem. Ele tá bem divertido, beleza? Então olha aqui, o Pocoyo tá super felizão, super alegre. Mas a gente precisa ajudar ele de algum jeito né. Ajudar não muito, porque olha, eu acho que em algum momento ele vai começar a ficar mais bravo, mais biruta e mais maluquete. Então olha, pelo jeito aqui pessoal, pelo jeito mesmo, ele tá super normal e super de boa. Então olha, a gente precisa mesmo pessoal, é ver qual é o jogo certo que ele tá ficando mais doidão. Eu acho que nem é esse pessoal, acho que esse aqui ele tá super bem mesmo, super tranquilinho. Mas calma, a gente tem outros jogos pra gente dar uma boa investigada, não é? Que a gente não sabe muito bem aqui o que pode tá acontecendo. Então vamos lá, vamos ver. Vamos trocar esse jogo aqui, porque eu acho pessoal que esse jogo ainda tá super bem. Olha, vamos ver, vamos clicar aqui no Pocoyo Run e Fun. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. E bem pessoal, olha só, a gente tá aqui, vamos colocar na dificuldade normal. E o que será que a gente vai encontrar? Eu não sei. Mas olha, eu espero que seja pelo menos fácil aqui. Eu lembro que esse jogo, ah, a gente acabou batendo sem querer. Eu não prestei tanta atenção, a gente faz várias manobras. Ganhamos aqui algum pouquinho de boost né. A gente ganha até mais velocidade com os pulos maneiríssimos que a gente faz. A gente só não pode é ser pego pelos alienígenas que chegam aqui em diversos momentos. Ou então a gente bater nos troncos aqui super esquisitos. Meus amigos, eu já perdi logo de cara. Mas pelo menos aqui, esses meio que alienígenas são fofinhos né. E quando a gente consegue, a gente ganha várias moedas. Que se eu não me engano, são porcas. Acho que a gente consegue até evoluir né. Alguma coisa do tipo. Olha, a gente vai ganhando aqui várias coisas. Onde a gente pode trocar os nossos itens pra fazer megas melhorias super maneiras. Clicando aqui nessa tecla. Então vamos ver. Primeiro de tudo, a gente pode evoluir a porca? Não, porque a gente não tem as porcas suficientes. E olha só pessoal. A Ellie tá até aqui. Você tá vendo né pessoal. E é ela que eu acho que o Pocoyo tem chance. Ainda tem vários carrinhos diferentes. Mas pra isso, a gente vai precisar liberar. E pra isso pessoal, eu vou jogar agora no modo mais difícil. A gente vai precisar pegar aqui 700 porcas diferentes. Mas como a gente tá no modo hardcore mesmo, a gente não pode se ferrar muito. Então boa, vamos lá. Faz um mega giro. Ai meu Deus do céu, calma. Meu Deus. Ah pessoal, a gente tá sendo super ferrado por aqui. Ué, os alienistas estão bem do ladinho da gente pessoal. Bem do ladinho mesmo. Então a gente tá tentando aqui fazer várias manobras super divertidas. Ganhamos aqui um nitro também. Que é de mega ajuda pra gente. Boa. A gente tá conseguindo fazer aqui várias coisas. Olha, olha só. Caraca pessoal. Esse giro aqui que a gente fez. Foi mega maneiro. Boa. A gente tá conseguindo. Acho que a gente já bateu até o nosso recorde. E bom. A gente vai precisar nessa parte liberar a Ellie. Porque é a primeira vez que a gente faz que libera a Ellie em um jogo. Então tá certo. Vamos lá. Vamos pegando esse montão de coisas. Chegamos aqui na lama. Caraca pessoal. A versão hardcore aqui é bem difícil pra gente pessoal. Então boa. A gente já conseguiu pegar aqui muitas coisas. Várias porcas diferentes. Boa, 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 boa. Vamos fazer outro mega girão. Caraca pessoal. A gente tá super bem por aqui. Então ó. Cara. Quase que eu caio aqui na lama. Que não ia ser nem um pouco divertido pra gente. Boa. Faz um mega girão. A gente já chegou. Não. Caraca pessoal. A gente caiu na parte da lama. Quê? Está na sua frente o indescritível Angry Alien. Pesqu... É. Persiga sem bater qualquer objeto pra ficar mais perto. Me remova a chave. É uma chave muito valiosa. Beleza né. Então vamos aqui pegar o Angry Alien. Que deve ser algum tipo de chefão diferenciado. Então vamos lá. Eu nunca cheguei aqui tão perto na minha vida de conseguir coisas. Hein pessoal. Boa. A gente tá usando aqui os nitros maneiros que a gente tem. Boa. 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 Olha só. A gente tá quase chegando perto dele. Será que a gente vai conseguir pegar essa chave? Vai. 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 Caraca. Ele tava muito perto. Ai. Mas eu não consegui pegar ele. Ai. A gente perdeu. Mas a gente acabou de bater o nosso mega recorde. Então a gente ganhou aqui. Deixa eu ver. 180 porcas. Foi bom hein. Eu gostei. Será que a gente bateu algum recorde? Vamos ver. Olha. Conseguimos aqui. Mais porcas diferentes. 900 porcas. Quase que a gente consegue liberar ela hein pessoal. E bom pessoal. Como a gente precisa agora só de 100 porcas. A gente consegue pegar aqui 100 porcas. Muito tranquilamente. Por isso que eu tô dando aqui. Jogando desse jeito assim de ré. Porque eu acho que é mais tranquilo. E mais fácil da gente conseguir pegar mais e mais coisas. Então gira tudo. Ai meu Deus do céu. Eu caí todo trouxo aqui. Isso aqui não foi legal não hein pessoal. Isso aí com toda certeza não foi nem um pouco bom. Mas pelo menos a gente tá conseguindo né. Boa. Pegamos aqui mais 11. Aqui pula de novo. Pula aqui. A gente tem que ficar em linha reta. A gente não pode dar uma de malu. E errar aqui o caminho. Então boa. A gente tá conseguindo. Vamos fazer um mega giro de novo. Conseguimos fazer. Já estamos com 20. Aqui a gente dá outro pulo. Já era pessoal. Podemos perder aqui. Pode perder já. Vai Pocoyo. Perde que a gente tem que ir pra outro jogo. A gente já conseguiu o nosso objetivo. Então parece que o Pocoyo não quer perder não hein pessoal. Pelo jeito aqui o Pocoyo quer continuar mesmo. Então ele tá indo pessoal. Ele tá super indo bem. Aqui. Acho que agora já era. Agora sim a gente perdeu. E a gente conseguiu liberar a L. Prontinho. Conseguimos aqui. Olha só que maneiro. Vamos continuar. Concluir. E olha só. E agora pessoal. Vamos comprar aqui a L. Ok. Agora o nosso objetivo nessa parte foi super concluída. E agora a gente vai precisar entrar aqui em outro jogo. Que é o Talking Pocoyo Futebol. Que é onde a gente vai ver a maioria das coisas. Ai ai ai. Eu tô assustado. E bom pessoal. Já estamos aqui de volta no nosso querido Pocoyo Futebol. Então agora pessoal. A gente vai ver aqui algumas coisas que a gente vai poder fazer aqui. Com o nosso querido jogador Pocoyo. Então tá ótimo. Beleza pessoal. Vamos ver aqui. Se a L vai aparecer. Se vai acontecer alguma coisa esquisita. Ou não. Olha. Ele tá dando aqui vários chutes. Da outra vez que ele fez isso pessoal. Ele quase quebrou o meu celular. Na verdade ele quebrou né pessoal. Eu tive que levar ele lá pro concerto. E não foi nem um pouco bom. Então a gente vai precisar aqui pessoal. Simplesmente prestar um pouco mais de atenção nas coisas. Porque isso aqui não é nem um pouco legal. E eu não gosto nem um pouquinho dessas coisas. Então beleza. A gente vai ter que prestar bem mais atenção em tudo que tá acontecendo por aqui. Porque eu ainda não sei muito bem. Se vai acontecer coisas boas ou coisas ruins. Pelo menos eu espero que aconteça só coisas boas por aqui né meus amigos. Então vamos ver. E bom pessoal. Como o nosso querido Pocoyo do nada começou a sentir algumas dores. Ai eu não gosto disso. A gente vai precisar fazer aqui uma coisinha bem legal. E bom pessoal. Agora que a gente tá no lugar. A gente pode começar a dar uma olhada aqui nas camisetas que a gente tem. Ultra mega disponíveis pra gente. Ai essas daqui tem que pagar pessoal. Ai que coisa chata. Olha só. Aqui a gente tem aqui várias camisas diferentes do Pocoyo. Onde a gente pode customizar elas. Inclusive a gente pode colocar aqui diversos emblemas. E o emblema que a gente vai usar aqui pessoal. Nesse vídeo vai ser o emblema da nossa querida amiga L. Que é essa elefanta rosa aqui super bonita. Então vamos ativar aqui o emblema da L. Olha só pessoal que legal. Até o Pocoyo gostou bastante. E agora pessoal vamos brincar aqui de embaixadinha. Eita. Eu não sou muito bom não pessoal nessa parte aqui das embaixadinhas. Mas ó. Eu vou conseguir atar pessoal. Tem que clicar antes do tempo. Ai a gente consegue fazer super bem essas embaixadinhas. Então vamos lá. Boa. Olha só. A gente vai conseguindo fazer aqui dos melhores jeitos possíveis. Então a gente tá conseguindo super bem. Eita lasqueira. Quase que eu deixei cair. Então vamos lá. Aqui a gente vai. A gente vai conseguindo. Prontinho. Aí a gente vai aqui. Agora a gente vai aqui embaixo de novo. Agora deixa a gente subir aqui em cima. Beleza pessoal. Tá indo super bem. Vamos tentar fazer ótimas pontuações. Eu quero chegar aqui pessoal. Numa pontuação tão boa. Que eu bato o meu recorde. Na verdade pessoal. Eu acho que eu já até bati esse tal desse recorde aqui hein. Então eu quero chegar pelo menos na pontuação 50. Boa. Chegamos na metade. Eu acho pessoal que com o passar do tempo. Vai ficando cada vez mais complicado. Então olha só. Conseguimos fazer aqui de novo. Vem cá. Vamos aqui. Já estamos na 31. Agora 32. Agora 34. E a gente tá conseguindo fazer super bem. Isso pessoal. Boa. 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 Isso aí mesmo. Agora é só a gente continuar aqui. Fazendo várias vezes. Essa coisinha aqui. Que vai ficar super top. Então olha só. Conseguimos 41. 42 agora. E agora tá quase acabando pessoal. A gente tá quase chegando na nossa meta. 46. Agora aqui deu certo. E boa pessoal. Falta tipo só mais um pouquinho. Chegamos aqui na penúltima. E vamos ver se a gente vai conseguir apertar. Vai. Ué pessoal. Que coisa que aconteceu. Ai meu Deus do céu. Que coisa assustadora. Vocês viram pessoal. Vocês viram. Eu tô ficando maluco. Meus amigos do céu. Que coisa mais assustadora. Foi essa que aconteceu pessoal. Ai ai ai. Por mim pessoal. Pode acabar o vídeo aqui. Isso foi muito assustador. Mas muito assustador mesmo pessoal. Ai que coisa feia. Que coisa feia. Ai por mim. A gente ia embora. E nunca mais olhava isso aqui pessoal. Nunca mais mesmo. E bom pessoal. Só agora que a gente tem várias animações super legais do Pocoyo. A gente não sabe né. Se alguma dessas animações esconde um segredo. Mega assustador por aqui. E eu espero pessoal. Que não tenha né. Fique super tranquilo. E super de boa. Então vamos ver aqui. Essas outras coisas. Olha só que maneiro pessoal. Essa animação aqui. Está mega divertida. Não é? A gente está conseguindo ver direito aqui. Todas essas super animações. Então tá. Olha só aqui o Pocoyo super feliz. Todo alegre. Eu espero pessoal. Que essa alegria continue assim. Super contagiante. E super alegre. Olha só. Parece que ele está até comemorando. Um mega título super divertido. E bom pessoal. A gente voltou aqui. E olha. Pelo jeito parece que o meu celular travou. O Pocoyo não anda fazendo nada. Beleza. Então agora pessoal. Eu vou fechar aqui todas as coisas. E vou abrir de novo o jogo. Então deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Tocoyo futebol. Vai ficar direitinho de novo a escala. E vamos ver né pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Depois que a gente abrir aqui. O nosso querido jogo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que será que vai aparecer aqui na nossa tela. Que eu não sei muito bem. Pode aparecer qualquer tipo de coisa. O que? Pessoal. Que coisa assustadora é essa que eu estou vendo na minha frente. Meus amigos do céu. Que coisa assustadora. É a L aqui mesmo. Ai meu Deus. Que tristeza pessoal. Que tristeza. Eu não sabia que o Pocoyo ia fazer isso pessoal. Ai que coisa horrível. Mas pessoal. Do jeito que a gente está vendo aqui. As coisas me deixaram mais assustados ainda. E pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe. Deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. Nem de ativar o sininho. E tchau. Seguinte pessoal. Nesse vídeo de hoje aqui. A gente vai fazer uma aventura muito divertida. E também assustadora. Vocês viram que ontem. O Pocoyo espionou o Milton e seus amigos. Não foi? Dessa vez meus queridos. Ele vai atacar. Então é bom a gente ficar de olho. Do que pode acontecer aqui. Então pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever. Ativar o sininho. Para você não perder mais nada. Porque aqui a gente posta vídeo todos os dias. Bem legais. Não é meus queridos? Então é isso pessoal. E bora para o vídeo. Hein? Beleza pessoal. Estamos aqui de volta. No Milton e seus amigos. Para a gente começar aqui. A nossa querida aventura. Não é? Vamos levar aqui. Esses dois. Para tomar o banho. Porque eles estão precisando de montão. A Hebeca vai precisar comer aqui um pouquinho. E olha meus queridos. Eu acho que não é uma boa ideia. Eles ficarem andando muito sozinhos. Não é pessoal? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com eles. Eles podem simplesmente do nada. Eles virar. E o Pocoyo está bem ali. Ou então o Pocoyo já pode atacar eles de uma vez. Não é meus queridos? Então é um problema gigantesco. E olha aí pessoal. Acho que todo mundo que estava com fome. Acabou comendo. E ficou bem tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Não é? Mentira pessoal. Eu não estou acreditando. Logo de cara. O Pocoyo.exe. O malvadão. Acabou de aparecer aqui. Ai 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 meus queridos. Isso aí é um grande problema. E eu não gosto nem de imaginar uma coisa dessas. Hein? Caramba. 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 Por sorte. Ele acabou de sair aqui. E agora vamos começar aqui. A comer aqui algumas coisinhas. Não é? Porque o Ben está morrendo de fome. E a gente não pode deixar o Ben aqui. Com muita fome desse jeito. Então é por isso que eu comprei aqui. Muitos pirulitos. Para a gente conseguir recuperar a fome dele. Como estava antes. Não é? Para deixar bem perfeito. Eita lasqueira. Ele começou a cuspir fogo. Nem eu estou entendendo. Mas pelo menos ele terminou aqui. E ele conseguiu comer tudo. E ficar bem de boa. Agora Ginger. Você quer brincar um pouquinho com o Ursinho. Não é? Então você pode brincar aqui bem de boa. Agora a Rebeca também vai brincar. A Angela está querendo brincar um pouco de basquete. Então pode brincar aí um pouquinho Angela. E o Tomzinho vai começar a cantar as músicas dele. Então o Tomzinho pode começar a cantar aí. Pode ficar bem de boa. Não é? Caramba pessoal. Eu não estou acreditando. Mais uma vez o Pocoyo. Malvadão. Acabou de aparecer. Meus queridos. Só que dessa vez ele está dentro da casa. Isso me deixa muito chateado. Porque me diz pessoal. Que aqui em algum momento. O Pocoyo vai atacar alguém. E eu não vou gostar. Eu não vou gostar mesmo de verdade. Não é meus queridos? Então tá beleza. Vamos começar aqui. Continuar a nossa querida aventura incrível. Mas ainda ele não saiu. Não é? Por sorte ele acabou saindo aqui. E agora vamos chegar aqui. Vamos colocar o nosso querido Ben. Para fazer aqui um pouco de panquecas. Não é? Porque panquecas são uma delícia. E é bem legal mesmo. Eu gosto muito de panquecas desse jeito. E olha meus queridos. A gente vai precisar prestar mais atenção nas coisas. Nos mínimos detalhes. Para que não aconteça nada de errado com os nossos queridos amigos. Não é? Onde será que tá a Angela? Eu acho que a Angela tá pra cá jogando basquete. Não é? Ok. Ela tá sim. E aonde é que foi parar? Ah tá o Hank. Não é? Ok Hank. Eu sei que você quer brincar um pouquinho de um jogo de tabuleiro. Mas tá na hora de você começar aqui a fazer umas limpezas. Não é? Mentira pessoal. Eu não tô acreditando. Mais uma vez o Pocoyo apareceu aqui. Só que dessa vez ele tá aparecendo aqui na janela. Ai, 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 ai. Pessoal. Isso aí é um problema gigante. E eu não gosto nem um pouco disso. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Por mim, a gente não continuaria nem essa aventura pessoal. Só tentaremos meio que parar o Pocoyo malvado. Mas pelo jeito nem isso vai ter como a gente fazer por aqui. Não é? Enquanto o pessoal termina aqui de fazer suas queridas atividades. Eu vou dar mais uma bisbilhotada, né? Dar uma olhada por aqui. Pra gente ver se tá acontecendo alguma coisa. Ou não. Não é? Caramba pessoal. De novo o Pocoyo apareceu mais uma vez. Só que dessa vez, meus queridos. Ele tá entre a abóbora e aquela lanterna. Não é? Meio que um negócio de luz pra meio que acender a noite. No estilo do Halloween. Ai, meu Deus do céu. O Pocoyo tá rondando muito bem o lugar. E eu não gosto nem um pouco disso. Não é, meus queridos? Mas tá bom. Vamos continuar aqui com a nossa querida aventura. Vamos andar por aqui pra ver se a gente encontra algo. Pelo jeito a gente não encontrou nada. E o pessoal continua aqui fazendo as suas queridas atividades. O Hank tá quase acabando. A Rebeca também. O Ben, né? Que eu até juntei o nome dos dois. Teu Reben. Ficou desse jeito, não é? A mistura do nome dos dois. Os dois tão acabando basicamente. Não é, meus queridos? Então, tá tudo certo aqui. Não tá acontecendo nada de errado no momento, pessoal. Não tá acontecendo nada de errado ainda. Mas, ó. A gente tem que ficar de olho bem aberto igual o meu, ó. Bem aberto de verdade. Porque pode ser que a qualquer momento algum dos nossos queridos amigos sumam, não é? Aí vai ser horrível. Eu não vou gostar. Eu vou ficar bem chateado. E eu não vou ser nem um pouco legal. Mas, ó. Vamos prestar muita atenção aqui nas coisas pra gente aqui não se ferrar. Beleza, pessoal. O Ginger acabou de atingir o nível 8. E vamos ver o que o nosso querido Ginger vai ganhar nesse próximo nível. Caramba, pessoal. O Ginger ganhou um boné esportivo. Vamos ver aqui também outras coisas que o Hank acabou de ganhar. Olha, ele ganhou mais essas fichinhas diferentes, não é? Perfeito, perfeito, perfeito. Porque agora ele conseguiu terminar de fazer tudo isso. E, pessoal, o que será que aconteceu? Por que que o meu jogo travou, hein? Será que isso tem a ver com o Pocoyo? Será que na hora que... Quando a gente voltar, simplesmente alguns dos personagens que a gente conhece vai ter sumido ou não? A gente vai saber isso depois, não é? E beleza, pessoal. O nosso jogo voltou aqui. E vamos dar uma olhada no que o pessoal anda fazendo, não é? Ok. Os dois querem conversar. O Ben quer conversar com o Hank. E, pessoal, aonde será que tá o Tonzinho e a Angela? Bom, a Angela tá aqui. E o Tonzinho, aonde será que ele foi parar, hein? Vamos dar uma olhada por aqui pra ver o que a gente encontra. Vamos colocar a Angela pra tocar um pouco de guitarra, não é? Porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mentira, pessoal! Ai, 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 ai. Eu não tô acreditando no que eu estou vendo. Ai, 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 pessoal. Vocês estão vendo do jeito que tá o Ton? Ai, pessoal, isso aí, ó. Hum, hum, hum. É bem triste de verdade. Eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. Esse Pocoyo malvado vai ter o que ele merece no futuro, hein? A gente vai ter que fazer uma... Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui.